No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a melhor canjica low carb que você vai experimentar na sua vida. Por isso, fica comigo até o final, que eu vou te contar direitinho como fazer essa receita maravilhosa. Mas antes, eu só peço para você se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar a gente a continuar crescendo o canal e fazendo cada vez mais receitas. Tendo dito isso, vamos a ela! A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma panela. E aí nós vamos utilizar 200 ml ou 1 xícara de leite de coco. Você poderia também utilizar o leite de coco caseiro, que a gente ensina a fazer em um outro vídeo que está no card aqui no canto da tela. Também 200 ml de creme de leite. Agora a gente vai ligar o fogo, vamos misturar um pouco. Se você não quiser utilizar creme de leite, você pode utilizar 400 ml de leite de coco. E se você não quiser usar leite de coco, você pode usar 400 ml de creme de leite. Eles são cambiáveis, mas eu acho que o mais gostoso é meio a meia. Também vamos adicionar aqui, logo no início, uma colher bem cheia de pasta de amendoim. Pasta de amendoim é opcional e ela serve para deixar um gostinho ainda mais pronunciado de amendoim. Eu particularmente testei com e sem a pasta de amendoim e eu preferi com. Por isso que eu estou ensinando a fazer com, tá certo? Mas se você não quiser usar ou não tiver, tudo bem também, é só não usar. Agora a gente vai mexendo até a pasta de amendoim se dissolver e a gente ter uma mistura homogênea aqui na panela. Depois da pasta de amendoim, a gente vai adicionar 50 gramas de castanha de caju. Idealmente a castanha de caju sem sal. Se for com sal, você pode lavar ela para retirar o sal. E você pode deixar, pode e deve deixar um pouquinho de molho na água ou no leite de coco, para ela ficar mais macia e mais parecida com a canjica em si. Também vamos adicionar 50 gramas de amendoim sem casca e sem sal. 50 gramas de coco ralado, sem açúcar, obviamente. Pode ser ralado na espessura que você encontrar, pode ser mais grossinho, mais fino, como você preferir. E 40 gramas ou 3 colheres de sopa de adoçante xilitol. Claro que o dulçor é a gosto, você pode deixar mais doce ou menos, conforme a sua preferência. Vamos misturar bem novamente. Agora, nós vamos adicionar mais alguns ingredientes para dar mais sabor à nossa canjica. E como você deve estar se perguntando, são justamente a canela em pau. Mais uma vez, é a gosto, a quantidade que você utiliza. Eu vou utilizar umas 3 cascas de canela aqui. E também 4 unidades de cravo da Índia. Cara, se você não for fã de cravo ou não for fã de canela, você pode não pôr esses ingredientes. E por fim, vamos adicionar um pouquinho de goma xantana, cerca de uma colher de chá. A goma xantana também é opcional e ela serve para dar consistência à canjica. Vai deixar ela mais firme. Se você não tiver ou não quiser, não precisa usar também. Agora a gente vai misturar bem todos os ingredientes. Tem uma mistura homogênea. E vamos deixar a nossa canjica engrossar o quanto a gente quiser. Vamos deixar aqui no fogo um tempo também, é claro. Para poder pegar bem o sabor do cravo e da canela. E é importante espalhar bem a goma xantana por toda a canjica. Senão ela vai ficar empelotada em alguns lugares e muito líquida em outros. Então a gente vai deixar um pouquinho aqui em fogo baixo. Você pode fechar a panela. E você vai regulando o quanto você quer que a sua canjica fique grossa ou não. Se você achar que passou do ponto e ficou muito grossa, tudo bem. Você pode adicionar um pouco de água e deixar ferver novamente. E assim você regula o ponto da sua canjica conforme a sua preferência. Você também pode adicionar canela em pó agora ou somente na hora de servir. Fica a seu critério. Agora eu vou esperar a minha canjica pegar o ponto que eu quero e ficar com bastante gosto de canela e cravo. E já mostro para você o resultado final. Bom, você acabou de ver como ficou maravilhosa essa canjica. Infelizmente para você, você não está sentindo o cheiro que eu estou sentindo porque está maravilhoso esse aroma de canela e de coco misturados. Está muito gostoso. E agora eu vou fazer a parte mais difícil que é provar. Nossa, ficou realmente sensacional. Não perde em nada para as canjicas tradicionais. A castanha de caju simula muito bem o papel da canjica, do milho. E fica perfeito. O sabor fica muito parecido com os ingredientes leite de coco, creme de leite. São os mesmos que vão na canjica tradicional. A única diferença é que aqui a gente substituiu o milho pela castanha de caju e deu super certo. Recomendo muito que você faça na sua casa. E se você tem dúvidas sobre quais adoçantes utilizar, então comenta aqui embaixo que eu mando para você um texto completo falando sobre adoçantes, dieta low carb e emagrecimento. E também queria aproveitar para agradecer a loja Tudo Low Carb que enviou para a gente esse adoçante xilitol que eu utilizei na receita. E também a castanha de caju. Se você quiser adquirir esses ingredientes com 10% de desconto, é só usar o link que está na descrição e o cupom SRTANQUINHO. Já deixo aqui do lado um vídeo que o Guilherme gravou com conteúdo que está tão bom quanto essa canjica. E também um tanquinho ali no canto da tela para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Obrigado.